Queridas irmãs e queridos irmãos, que benção é estarmos reunidos para ser ensinados pelos servos do Senhor. Não é maravilhoso ver de quantas maneiras nosso amoroso Pai Celestial nos abençoa? Ele realmente quer que voltemos para casa. Graças a uma sequência de eternas misericórdias quando era jovem, um jovem médico recém formado na Faculdade de Medicina, fui aceito para fazer minha residência pediátrica em um programa de estudos muito respeitado e competitivo. Quando conheci os outros residentes, senti que era o menos inteligente e preparado de todos. Achei que não haveria medo de conseguir me equiparar ao restante do grupo. No início de nosso terceiro mês, eu estava no posto de enfermagem do hospital, tarde da noite, lamentando-me e caindo de sono, tentando redigir o pedido de internação de menino com pneumonia. Nunca havia me sentido tão desanimado na vida. Não fazia a menor ideia de como tratar a pneumonia em um menino de 10 anos. Comecei a questionar o que estava fazendo ali. Bem naquele momento, um dos residentes séniores colocou a mão no meu ombro. Ele me perguntou como eu estava me saindo, e desabafei com ele minhas frustrações e meus temores. Sua resposta mudou minha vida. Disse-me o quanto ele e todos os outros residentes séniores estavam orgulhosos de mim, e como achavam que eu seria um excelente médico. Em resumo, ele acreditou em mim quando nem eu acreditava em mim mesmo. Da mesma forma que aconteceu comigo, com frequência ouvimos os membros perguntarem, será que sou bom o suficiente como pessoa? Ou será que vou mesmo conseguir alcançar o reino celestial? Evidentemente, não existe isso de ser bom o suficiente. Nenhum de nós poderá conquistar ou merecer a salvação. Mas é normal perguntar-nos se somos aceitáveis perante o Senhor, que é como entendo essas perguntas. Às vezes, ao frequentar a igreja, ficamos desanimados até mesmo com os convites sinceros que nos fazem para que nos tornemos melhores. Pensamos em silêncio. Não consigo fazer todas essas coisas, ou jamais serei tão bom quanto todas essas pessoas. Talvez nos sintamos como me senti no hospital aquela noite. Por favor, meus amados irmãos e irmãs, precisamos parar de nos comparar a outras pessoas. Torturamos-nos desnecessariamente quando competimos e nos comparamos. Julgamos facilmente nosso valor pessoal pelas coisas que temos ou que não temos e pela opinião de outras pessoas. Se tivermos que nos comparar, comparemos o modo como éramos no passado a como somos hoje e até a como queremos ser no futuro. A única opinião a nosso respeito que importa é a que o Pai Celestial tem de nós. Perguntem sinceramente a Ele o que pensa a respeito de vocês. Ele vai demonstrar amor e vai nos corrigir, mas jamais vai nos desencorajar. Esse truque é de Satanás. Deixe-me ser direto e claro. As respostas para as perguntas, sou bom o suficiente? E será que vou conseguir? São sim, você será bom o suficiente. E sim, você vai conseguir desde que continue se arrependendo e não se justificando nem se rebelando. O Deus do céu não é um juiz impiedoso que procura qualquer desculpa para tirar-nos do jogo. Ele é nosso Pai perfeitamente amoroso, que deseja mais do que qualquer outra coisa, que todos os seus filhos voltem para casa e vivam com Ele em família para sempre. Ele realmente nos deu seu Filho unigênito para que não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Por favor, acreditem e por favor, tenham esperança e consolo nessa verdade eterna. Nosso Pai Celestial quer que tenhamos êxito. Essa é Sua obra e Sua glória. Gosto muito do modo como o presidente Gordon B. Hinckley ensinou esse princípio. Eu ouvi diversas vezes, dizendo, Irmãos e irmãs, tudo o que o Senhor espera de nós é que tentemos, mas precisamos realmente tentar. Realmente tentar significa fazer o melhor que pudermos, reconhecendo os pontos que precisamos melhorar, e depois tentar novamente. Ao fazer isso repetidas vezes, vamos nos aproximar cada vez mais do Senhor. Sentiremos cada vez mais Seu Espírito, e receberemos mais graça ou ajuda do Senhor. Às vezes acho que não reconhecemos muito bem o quanto o Senhor deseja nos ajudar. Amo as palavras do Elder David A. Bednar, que disse, A maioria de nós compreende claramente que a expiação é para os pecadores. Não tenho certeza, porém, se sabemos e compreendemos que a expiação também é para os santos. A expiação nos ajuda a vencer e evitar o mal, e fazer o bem, e tornar-nos bons. É pela graça do Senhor que os indivíduos recebem força e ajuda para fazer boas obras, o que não conseguiriam fazer se tivessem que agir sozinhos. Essa graça é um poder capacitador, ou a ajuda de Deus que cada um de nós necessita desesperadamente para qualificar-se e para entrar no reino celestial. E tudo o que temos de fazer para receber essa ajuda celeste é pedir e depois agir de acordo com a inspiração justa que recebermos. A boa notícia é que, se tivermos nos arrependidos sinceramente, nossos antigos pecados não nos impedirão de sermos exaltados. Moroni nos diz o seguinte a respeito dos transgressores de sua época. Sempre, porém, que se arrependiam e pediam perdão com verdadeiro intento, eram perdoados. E o próprio Senhor falou o seguinte a respeito do pecador. Se confessar seus pecados diante de ti e de mim, e arrepender-se com sinceridade de coração, tu o perdoarás e eu também o perdoarei. Sim, e tantas vezes quantas o meu povo se arrepender, perdoá-lo-ei de suas ofensas contra mim. Se nos arrependermos sinceramente, Deus realmente vai nos perdoar. Mesmo que tenhamos cometido o mesmo pecado repetido às vezes, conforme o Elder Jeffrey R. Holland afirmou, por mais chances que achem que perderam, por mais erros que sintam ter cometido, testifico-lhes que vocês não foram para além do alcance do amor divino. não lhes é possível afundar tanto a ponto de não ver brilhar a infinita luz da expiação de Cristo. Isso não significa de modo algum que não há problema em pecar. O pecado sempre tem consequências. O pecado sempre prejudica e fere tanto o pecador quanto as pessoas que são afetadas pelos pecados dele. E o verdadeiro arrependimento nunca é fácil. Além do mais, entendam que, mesmo que Deus remova a culpa e a mancha de nossos pecados quando nos arrependemos sinceramente, pode ser que Ele não remova imediatamente todas as consequências de nossos pecados. Às vezes, elas permanecem conosco pelo restante de nossa vida. E o pior tipo de pecado é o premeditado, quando a pessoa diz, Um dos motivos pelos quais essa declaração de alma é particularmente verdadeira é que, com a repetição do pecado, distanciamos-nos do Espírito. Ficamos desanimados e paramos de nos arrepender. Mas, repito, graças à expiação do Salvador, podemos nos arrepender e ser plenamente perdoados assim que nosso arrependimento for sincero. O que não podemos fazer é nos justificar em vez de nos arrepender. Não vai dar certo justificar nossos pecados dizendo, Deus sabe que é difícil demais para mim, por isso Ele me aceita como eu sou. Realmente tentar significa prosseguir até alcançarmos plenamente o padrão do Senhor, que é claramente definido nas perguntas que nos fazem para recebermos uma recomendação para o templo. Uma outra coisa que certamente não vai nos impedir de entrar no céu e vai nos afastar da ajuda que precisamos agora é a rebelião. No livro de Moisés, aprendemos que Satanás foi expulso do céu por rebelião. Estamos em rebelião toda vez que dizemos em nosso coração, não preciso de Deus e não tenho que me arrepender. Como pediatra de tratamento intensivo, sei que a rejeição arbitrária de um tratamento que poderia salvar a vida pode resultar desnecessariamente em morte física. De modo semelhante, quando nos rebelamos contra Deus, rejeitamos nossa única ajuda e esperança, que é Jesus Cristo, o que resulta na morte espiritual. Nenhum de nós pode fazer isso sozinho. Nenhum de nós jamais será bom o suficiente, senão pelos méritos e pela misericórdia de Jesus Cristo. Mas como Deus respeita nosso arbítrio, também não podemos ser salvos sem tentar. É dessa forma que o equilíbrio entre graça e obras acontece. Podemos ter esperança em Cristo porque Ele quer nos ajudar e nos modificar. Na verdade, Ele já nos ajuda. Simplesmente façam uma pausa e reflitam reconhecendo a ajuda dEle em sua vida. Testifico a vocês que se realmente tentarem e não se justificarem nem se rebelarem, arrependendo-se com frequência e suplicando pela graça ou ajuda de Cristo, sem dúvida vocês vão ser bons o suficiente. Ou seja, aceitáveis perante o Senhor. Vocês vão conseguir alcançar o reino celestial sendo aperfeiçoados em Cristo. E vão receber as bênçãos, a glória e a alegria que Deus deseja para cada um de seus preciosos filhos, incluindo especificamente vocês e eu. Testifico que Deus vive e que Ele deseja que voltemos para casa. Testifico que Jesus vive. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Testifico que Jesus vive.